Olha o meu braço rindo! Bora galera! É! Vai! 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 Esse é o nosso canal! Tira o carro! Vai! Tira o carro! Vai! Vai! Por lá da nossa bola, caí no raro e caí! E solta ela! A passarela! Por lá da nossa bola, caí no raro e caí! E solta ela! E solta ela! E a passarela! E a bola que está! Cheia de bichinho! E espalhando as olhas! E as olhas! E a cara do raro! E a sensação! Vinha! Obrigado.